Com muito trabalho, Jesse coleta e entrega as pedras negras para Marshall, que imediatamente começa a produzir mais coletes. Como prometido, ela começa a falar de Dylan. Ele está no prédio e ele é conhecido como P6. Dylan estava sendo treinado para ser o próximo diretor por ser alguém muito talentoso. Ela explica que ele foi recebido pela Burial após a morte de seus pais, mas que o poder de Dylan alterou, ficou fora de controle e ele teve que ficar preso na área de contenção. Ela avisa, Dylan é perigoso, você não deve soltá-lo. E agora? Para o abonel, já deixa aquele like, se inscreve no canal, ative o sininho para ser notificado dos próximos vídeos, assista as minhas lives de segunda a sexta e bora para o que interessa. Beleza, agora a gente tem que ir na manutenção procurar o processamento de pedras negras. Então, eu vou pegar um atalho aqui. Vou fazer um deslocamento rápido. Eu tenho cinco habilidades. Devo usá-las? Devo usá-las. Eu posso pegar agora o corpo a corpo. Aumento 30% de dano na habilidade corpo a corpo. Eu quase não uso habilidade corpo a corpo. Eu vou pegar de arremessar, cara. Ah, não posso. Está bloqueada. Arremessar granadas e mísseis de volta aos inimigos. Ah, interessante isso, cara. Se eu pegar essa, eu vou gastar duas. Com mais o escudo, eu gasto mais duas, quatro. Eu tenho cinco. Eu vou pegar isso, então. Vou devolver granadas para os inimigos. Isso é bom. E no escudo, eu tenho um escudo 20% mais forte. Fiquei com um ponto, não dá para fazer mais nada. Deslocamento rápido. Eu preciso ir... Preciso ir na central de manutenção, correto? Eu acho que aqui, então, é onde eu estou mais perto. Na sala de controle da CSN. Acho que é o ponto mais perto da central de manutenção. Vamos viajar para lá. Eu não estou fazendo praticamente nada de missão secundária. Eu não sei até que ponto eu consigo avançar no game sem fazê-las. Se ficar muito difícil, se eu estiver muito fraco, eu dou um pause no gameplay principal, na história principal, e vou fazer as missões secundárias. Mas, por enquanto, eu não sinto essa necessidade. Beleza. Se eu só dar uma revisada na missão. Marshall envia a Jesse para o processamento de pedras negras no setor de manutenção para conseguir prismas de pedras negras. Ela promete contar a Jesse o que sabe sobre Dylan quando a produção de ARH estiver em funcionamento novamente. Eu preciso fabricar os ARHs, que é o colete que protege a galera. Depois que eu salvar a galera, a Marshall vai contar o que ela sabe sobre Dylan. Esse é o resumo da parada aqui. Deixa eu ver para onde a gente vai. Vou ter que olhar no mapa. Não. É para cá. Eu não gosto de andar com o mapa aberto. Continue até o processamento. Tá. Black Hawk Processing. Eu acho que é aqui. Muito provavelmente eu não tinha acesso aqui e agora eu tenho, né? Eu vi uma caixa de papelão no cara, velho. Inimigo um pouco mais forte ali, hein? Quem atirou? Olha lá. Não guarda lá. Morra, guardinha! Com um bauzinho. Bom. Aviso sobre relatório Tennyson. Deixa eu atirar nessa água. Toma. Gostei. Ai, caraca! Ô, louco! Bicudão! Chegou brabo esse, hein? Chegou rebentando, velho. Eita! Essa porta é estranha, hein? Ó os bugs. O que que é isso, cara? O que que é isso? Agora eu não sei o que tem que fazer. Vou tentar voltar. Ah, dá pra voltar. Porque veja bem, aqui eu não tenho caminho. Tem até uma parte escura do mapa ali, né? Ah, mas aqui ó, Black Hawk Processing. Tá indicando que é pra cá. A sala de processamento. Se ele tá me indicando que é pra cá... Será que eu devo cair? Eu vou cair, cara. Vamos ver o que que vai dar. Eu morri. Ok, Jess. Vamos para outro deslocamento rápido. Tem, tem inimigo. Cadê? Esses caras, velho. Esses caras, velho. Tá ligando o barulho, meu filho. Eu tô tentando ver se eu consigo um caminho aqui pelo conversor de energia ou pela ventilação. A destruidora de banheiros. É pra cá que eu tenho que ir. Aqui ó, Atlas Chamber. Subindo aqui. E Black Rock Processing. É aqui então, velho. É onde eu vim aquela hora. O problema é que lá tem um buraco enorme. Opa! Isso aqui eu não tinha visto. Bom, dois encaixados. Eu posso tirar aqui ele se eu quiser. Nada acontece. É... Provavelmente eu tenho que ativar mais algum. Opa! Um baú. Bom, aqui embaixo não tem nenhuma... Nenhum interruptor, nenhuma chave pra encaixar. Se eu tirar aquele... Ah, peraí. Se eu tirar... As máquinas param. E aí eu consigo atravessar. Correto? Correto. Aí eu posso ligar de novo a máquina. Certo? Todas estão funcionando. Saí na parte de cima. Eu dei a volta. Não, aqui é outro local. É outro local aqui. Eu tenho mais dois ali. Se eu tiro aquele... Posso colocar ele lá. Para aí. Ai! Faltou um. Faltou um. Eu posso trazer... Aquele ali não. Outro. Boa! Só mais um lá, né? Então... Tranquilo. Boa! Encaixei. Abriu. Ih, caraca. Aquela luz, velho. Vou puxar a cordinha e ver se acontece mais alguma coisa. Uma. Duas. Três. Uau! Tem que ser três vezes seguidas, velho. Tá, voltei lá para o hotel. Atravessa o hotel. Beleza. Tá, deixa eu ver se tem alguma coisa nessa porta. Eu lembro que aquela campainha abre portas diferentes. Nessa. Anxi! Vai dar uma de arrumar cadeira agora? Eita, Lelê! Bom, tirei os dois itens do lugar. Arrumei o quadro. Tá. Tá tudo arrumadinho, né? Tá tudo arrumadinho. Tá bacana. Voltar lá agora. Ah, será que tem que deixar igual tá esse? Ó, a cadeira tá pra trás. O rádio tá do lado direito. E o quadro tá reto. Seria só arrumar o quadro, então. E o vaso ali também. Beleza. Vou fazer igual. Aqui tá igual. Vamos lá. Não, peraí. A cadeira pra trás. Já ouvi barulho diferente. Já deu certo. Abriu aqui. Aham, a chave. Ah, foi tranquilo, hein? Essa chave me dá acesso aonde? Era pra atravessar a porta, não era? Cassino. Aqui? Aham. Yes, continue até o processamento de pedras Ah, agora abriu lá Tu merece o tiro Tu merece o tiro Pesquisa proteção de pessoal Alerta do departamento São missões secundárias que eu não estou fazendo Isso mesmo, Jess Vamos achar os prismas Fechado aqui Teoria do Atlas Não vou ler não Banheiro? Sabe que a gente é destruidora de banheiro, né Jess? Outro toalete Também não tem nada Fechado também O esquema é subir Tô ouvindo tiros, hein? Ah, é lá em cima O chicote tá estralando lá em cima Aqui abre Ah, era onde tava fechado, né? Abriu o caminho, beleza Subi com cautela agora É, foi aqui mesmo Tem guardas meus ali, né? Tem guardas O problema foi o cara do míssel Foi ele que me pegou Aquela hora Ai, me atingi Boa Boa Tá tranquilo agora, hein? Tava, né? Provavelmente é o cara do míssel Deixa eu pegar life O míssel veio daqui, cara Cadê ele? Ah não, ele tá lá dentro Será que eu vou pegar ele aqui? Tá aqui, ó Matou? Onde ele tá? Filha da mãe Agora já era Limpamos a área Tudo bem por aí? Hã? Tudo beleza? Então tá Tranquilo Tô com life cheio também Boa Vamos acabar com essa reza Vamos purificar Fale com Arish Impulso ritual Ó, os cara tá ali dentro Vamos ver o que que tem aqui I'm glad to see You're still you Hey, thanks for bringing down that Whatever the fuck that was But we are barely holding on here, boss How's the situation outside maintenance? What do I tell him? The truth is harsh, but These people seem familiar with death The hiss are everywhere Most of the bureau is lost We need Blackrock Prism to make more HRAs for any survivors in the safe rooms I'm here to check Darling's Blackrock lab So to recap, death, disaster, and imminent destruction Another day at the FBC But Darling's lab is just past Blackrock Processing I got good news and I got bad news on that front Good news is, it's right down the hall Bad news is, a hiss monster has decided to move in So that's great Monster That's what the Rangers said The ones that survived, anyway But we are just treading water here And the hiss keep coming Salvador would know what to do But apparently he took a security team into the containment sector Just before the lockdown happened And well, no one's seen him since But hey At least we got you Our fearless leader They shouldn't rely on me They don't know me They don't know how I've failed people You've done a good job here, Arish But you should take your people and get to the base and executive You can regroup there I'll go deal with this monster I'm getting kind of used to them Aye, aye, Faden And be sure to put a bullet in that thing for me Ok, according to our friend here There's a monster to face Let me collect here The things The behavior of the trench I'll read Ranger squad, Charlie 7 Returned from an expedition into the quarry threshold Just after 0500 Zulu Can you please state your names And describe the purpose of your expedition Kevin Horowitz Rupert Well Our mission was to map quarry grid coordinates G29 Secondary objective, as always Was to find a route from the threshold entrance and maintenance to the formation Secondary objective was not a success What a surprise And did you encounter any previously unrecorded event or entity while inside the threshold? No, nothing Do you think we should talk about the mermaid? Excuse me Yeah, the mermaid Horowitz here found this mermaid in the quarry Just sitting on some black rock She was singing this beautiful song And he was overcome with desire Come on, Pergy She was so alluring I'd say she was more enchanting than alluring Fine, enchanting Um, you told your CEO about this? No Because it didn't happen Nothing happened As usual The quarry is full of rocks That's it Can we go now? Fuck you guys Get out of here Fora que eu perdi o foco daquele diálogo ali Focou medo do bichão Trancado É, tem bastante gente morta aqui A Reza voltou Fechado Aqui tá aberto Bom, aqui tá fechado Provavelmente eu preciso achar Os lugares que eu preciso destruir Aqui é um Tá, o prisma era pra tá aqui? Então não tem mais prisma Legal E o bichão apareceu Cara, ele Com um ataque Ele acabou comigo, velho Vou pegar o life aqui Cadê ele? Ah, de costa não Filhão O negócio é defender E depois atacar Boa Cara, ele quase me matou Mas eu sobrevivi Life acho que não ficou mais nenhum É que o moço é bem fraquinho A estratégia é defender ele Opa, tem mais life aqui Boa Deixa eu ir lá no laboratório Ver o que que tem Petras negras Petras negras Petras negras Black Rock comes from a threshold, R.E. Então, os prismos devem estar lá também. Pensar como... Paranatural lead. A nossa pesquisa envolve muitas coisas perigosas que precisamos manter em cuidado. Isso é o que os Black Rock Line firebreaks são sobre. O panopticum container. Sorry, sir, mas eu preciso de um código de corneal. Oh, uh, Emily. The codes, Black Rock, 665. Neighbor of the Beast. Entendeu? We can do that again. Cara, essa informação pode ser muito relevante, velho. Eu vou até anotar aqui. 665. É algum código? Pode ser a senha para acessar algum lugar. Tá, encontrar a jazida, beleza. Existe uma jazida de pedras negras. Black Rock Quarry. Deve ser ali. Meu Deus, velho. É num lugar totalmente diferente de onde eu estou agora. Tem que ir lá pela central elétrica. Ou pela câmera da fornalha. Deixa eu passar essa porta aqui. E vir para onde eu vou. Black Rock Presence. Black Rock Quarry 2. Hum. Cara, isso é bizarro, velho. Ela está feliz. Tudo isso acontecendo. Um monte de gente morrendo. Ela é presa num lugar totalmente estranho. E ela está feliz. Ela se sente feliz. Agora, pelo menos, eu recupero o meu life, né? E aí, sim, meu life. E agora? Opa, tem um baúzinho aqui. É, eu vim parar. Tipo, eu desbloqueei uma porta que eu não abria antes. Legal. Ah, não! Eu não volto. Ah, bom, cara. Que susto. Eu sei que eu tinha que dar toda a volta de novo. Porque o caminho que eu quero está aqui, né? O Black Rock Quarry. Que é a jazida de pedras negras. Mais um elevador. Estou no terceiro já, que é a jazida de pedras negras. Sala de controle da CSN e central ouro elétrica. Tá. Eu estou no lugar certo. Beleza. Mais um ponto de deslocamento rápido. Vamos seguir aqui, então, para achar a jazida. Boa. Ai, caraca. Costa. Covarde. Pegar pelas costas, seu covarde. Devolve meu life. Ah, está cheio. Tá, eu vim daqui. Black Quarry aqui. E agora a gente entra aqui, né? Boa. Depois eu viro para a direita. E a gente sai onde a gente quer. À esquerda, eu volto para trás. Não tem nem saída para a esquerda, aliás. Está fechado, né? O que é aqui? Elevador? Está quebrado. Boa. Elevador quebrado. Boa. 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 Shelter. Precisa achar uma maneira de descer, é isso? Se eu pular, eu morro. Pular não rola. Caraca, o mapa está apagado, velho. E agora o que eu faço? Ah! Tem como cair com segurança. Porta fechada Nada aqui Tem que cair com Muita sutileza Isso aí, se explode mesmo Seu bobão Estamos indo bem, Jess, calma lá Próxima queda é aqui? É Muito bem E agora? Preparo físico da Jess é incontestável, né, velho? Tá muito em forma Cara, eu podia ter olhado o que tinha do outro lado, né? Cair precipitadamente Mas é, eu acho que não tinha nada Ai, ai, é Jess! Jess! Ai, caraca Mano, caí direto Sorte que eu não morri Foi todo o que tinha do outro lado, né? Todos? Deixa eu purificar Beleza, mais um ponto desse prédio imenso Purificado E já tem ali o nosso destino ali, ó Black Rock Query Aqui é o elevador Não vou pegar agora Aliás, ele tá quebrado, né? Talvez ele suba Mas ele tava quebrado Quando eu apertei o botão lá em cima ele não subiu Talvez agora que eu purifiquei o prédio Pode ser que ele suba Vamos ver qual ele aqui é? Ah, legal, mudou o cenário um pouco Jazida de pedras negras Legal Você já era Legal Legal Tchau, tchau. Não é nada. Ai, ai, velho. Tchau. Acho que já era, né? É, mudou totalmente a forma de jogar com esse cenário novo. Sem familiaridade. E as idas de pedras negras logo à frente, mas eu tenho um caminho à direita. Tchau. 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 É, seria muito fácil, né? Vamos ver aquele caminho da direita lá. Mesmo? É aqui mesmo. Opa, tem um documento aqui. Pedido de equipamento para jazida. Não vou ler essas coisas não, velho. Posso subir e posso descer. Tem pedras flutuando ali, mano. Ó quem tá aqui. Cara, aquele inimigo ali, eu não destruo ele, né? Eu prendo ele só. Então eu não posso cair. Aqui misturou um pouco, né? O real com o mundo paralelo. Não era o que você esperava, Jesse? Nem eu. Tô no mod Lara Croft e Tomb Raider agora. Mas não tem nada aqui, não. Voltemos, Lara Jesse. Cara, o Ray Tracing aqui tá animal, hein? Nem tá no máximo. O PCzinho não aguenta. Olha as paradas flutuando, velho. A gravidade tá alterada aqui, né? Aparece aí, filhão. Errei! Nossa, o cara correu lá pra cima. Acho que ele vai querer me surpreender por aqui, ó. Valeu? Se liga, doidão. Ative os explosivos para escavar o prisma de pedras negras. Tá. Eita, o que que é isso? É dois? Errou, velho. Tem outro aqui ainda. Ele recupera o life dele? Ah não, ele recupera o escudo. Tchau. Um já era. Caraca. Os explosivos. Meu, tem bastante. Velho do céu. Será que aquele grandão morreu? Meu nada. Ele tá ali ainda. Tchau. Tchau. Agora morreu. Já vi que tem uma chave ali. Isso aqui. Várias chaves, né? Uma. Duas. Antes de mais uma. Só de mais uma. Ali. Três. Agora, talvez eu acione aqui no meio. Incidente da jazida. Na jazida. Ativei. Caraca, eu explodi a parede ali. Colete o prima de pedras negras da área escavada. Ah, eu escavei. Missão atualizada. Missão atualizada. Fale com a Marshall. Depois do Dylan. Se eu não me engano. Se eu não me engano. Eu preciso pegar esse prism para o Marshall antes de ter muito tarde. HRAs. E depois o Dylan. Depois do Dylan. A Marshall. Se eu não me engano. Olha quem tá ali. Nosso inimigo que não morre. Foge. Foge dele, Jess. A Marshall. Se eu não me engano. Ela tá lá junto com a Pope. É a Pope o nome dela? Acho que é. Preciso subir ali, ó. Escorrer. Aquele bicho ali eu não enfrento. Palma, Jess. Ó ele aqui de novo. Power plant. E pra cá. O que é que tem? Ah, tipo, eu corri dele, né? Tipo, deu um perdido nele. Tá, eu quero isso aqui. Eu quero isso daqui. É. Deslocamento rápido. Então deixa eu ver, cara. Ah lá, central executiva. É lá mesmo que ela tá. Ó ela ali. Marshall. Tchau. Tchau. A palavra sobre os survivors? Nós colocamos várias ruas de segurança. Tivemos de descanso para o quarante, mas eu encontrei bastante. Aqui. Nós vamos começar a produção de HRA imediatamente. Eu prometi que eu te falasse sobre Dylan, uma vez que você nos ajudou. Isso é isso? Ela sabe. 17 anos eu esperava. Você é aqui. Ele era mais conhecido como Prime Candidate 6, codename P6. Nós ele nos encontramos aqui depois de um evento ordinário. Ele era o primeiro diretor. Ele tinha talentos muito além de qualquer outro candidato no programa. Claro que ele fez. Nós encontramos você juntos. Nós compartilhamos um bondade. Você com ele agora? Então você o criou? Nós o levamos em. Os pais foram descanso, junto com todo outro adulto no ordinário. Finalmente, o poder dele mudou. Há causas. Ele não era capaz de ser o diretor. Você sabia disso? Isso é por isso que você não me trouxe aqui mais tarde? Você me deixou? Onde está Dylan? Ele está mantido no escritório de contínio, no panopticon. Ele é um descanso. Meu irmão. Eu pensei que nós tínhamos igual. O que se nós tínhamos? Eu vou. Agora. Eu esperava mais. Eu preciso ir para ver algo. Algo que eu não posso deixar o Hiss encontrar. Não deveria levar muito tempo, mas você deve assistir o bureau enquanto eu saio. E lembre-se, Dylan é perigoso. Não deixe ele sair direto de Faden. Como eu faço ela parar de me chamar assim? Eu não estou aqui para eles. Nada simples aqui. Essas pessoas tomaram meu irmão, mas eles me aceitaram sem dúvida. Eles são meus inimigos ou meus amigos? Eu preciso ver, Dylan. Eu preciso saber. Eu gostaria que você me dizes o que você sabe, explica coisas. Só... Stay comigo, ok? Eu poderia usar um amigo agora. Jesse. Escrito na parede. Irmão... O Dylan. Carecão, velho. É isso, galera. Terminamos mais uma missão. Espero que tenham gostado. Gostou? Deixa aquele like, compartilha, se inscreve no canal do Boniel. Torne-se membro a partir de 3 reais. Você vira membro do canal e concorre a uma caneca gamer todo mês. Assista as minhas lives segunda a sexta-feira. E participe do sorteio do Gift Card. Se você juntar 6 mil gold, você ganha gold simplesmente assistindo as lives. Não precisa fazer mais nada. Só assistir. Se você juntar 6 mil, você participa do sorteio do Gift Card todo final do mês também. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.